Galera abençoada, parceiros e parceiras Então rapaziada, eu tenho dois anos de Uber aí, né? Será que vale a pena trabalhar de Uber ainda? Eu tirei a print, vocês viram aí, né? Eu trabalhei 2 horas e 52 minutos, né? Ganhei 99 reais e 51 centavos Rodei 57 quilômetros, né? KM Então praticamente foi 3 horas, né? De relógio, o passageiro dentro do meu carro E arredondando também, né? 100 reais Que eu ganhei também, certo? Será que vale a pena trabalhar de Uber? Eu fiquei 3 horas com o passageiro dentro do meu veículo Gastando ar-condicionado Manutenção do carro, que é caro cada vez mais O álcool tá praticamente em vários lugares Tá 3 reais por litro, né? Internet, né? O custo da lavagem do veículo, que praticamente você lava todos os dias seu carro, né? Que toda hora chove, né? Sempre tem que manter o seu carro limpo Será que vale a pena? Pergunto pra você Ainda trabalha de Uber? Ficar 3 horas de relógio Com o passageiro dentro do seu carro Pra ganhar 100 reais O custo tudo seu Da Uber, entre aspas Custo nada Será que vale a pena? Ainda nesse dia quando eu cheguei Que foi pra Com Bica Eu não peguei a volta Eu fiquei na fila virtual Eu fiquei mais ou menos umas 2 horas Lá na fila virtual Será que valeu a pena? Tá complicado, hein, galera? Tá complicado Muita gente vive de ilusão Ah, tirei sem conto Tira os custos Tira os custos que você fez nessa viagem Tem gente que só vê o bruto Não vê o líquido Põe na ponta da caneta Que você gastou Tem gente ainda que tem água Tem bala Tem gelzinho Tem chocolate pro passageiro Uma babação danada Não sei pra quê Que em dinheiro Vai fazer 5 anos Que a Uber não aumenta A tarifa dela 5 anos Será que vale a pena Ainda trabalhar de Uber? Às vezes Eu tô trabalhando Certo? Porque Ainda não tem oportunidade Nas empresas Mas assim que tiver, meu Uber é segunda Ou terceira opção Porque tá complicado Trabalhar A cada dia que passa, hein, galera? Faça um comentário Embaixo do meu vídeo O que você acha Dessa situação, beleza? Um abraço aí Uma boa corrida Pra todos aí Tem uma semana abençoada É nóis Tchau